Fala galera, hoje vou tá tentando tirar a dúvida de vocês né, com relação a como estão jogando no O-Line com os amigos. Alguns tem me perguntado né, mas antes de nós estarmos indo para o vídeo eu gostaria de fazer duas observações. Alguns motivos que pode aí estar levando a não dar certo de estar jogando no O-Line. A primeira é que a versão do jogo tem que estar na mesma. Se eu não me engano, Máximos 2 já teve 5 atualizações, pequenas atualizações né, depois que o jogo foi lançado. Então você e seu amigo precisam estar na mesma versão. Eu aconselho a estar deixando o jogo na última versão. E a segunda observação é que ontem eu tava jogando né, e do nada o servidor do Brasil caiu. Então isso pode acontecer. Eu aconselho vocês a estarem olhando, ver se tem alguém jogando aqui o servidor. Se não tiver ninguém jogando o servidor, provavelmente vai ter caído. Lógico que vai depender do horário né, em certos horários aí, realmente você não encontra ninguém jogando. Feitas essas observações, bora para o vídeo. Primeira coisa que nós vamos estar fazendo aqui né, tá clicando no O-Line, como você tá vindo aqui. E eu acho que é aqui que começam as dúvidas. O que acontece aqui? Bom, a primeira coisa que eu consigo você estar fazendo, é estar trocando seu nome né. Você clica aqui, e você consegue estar trocando seu nome. Porque senão vai ficar igual o nome dos amigos aqui né, que tá escrito do Gash e a numeração do Gash né. Bom, vamos supor que você não consegue estar trocando de nome. Tem um vídeo que eu expliquei passo a passo como que eu fiz. Mas comigo funcionou, eu não sei se vai estar dando certo para a galera aí né. Mas se você quiser, vou estar deixando o link desse vídeo. No primeiro comentário desse vídeo aqui, e também na descrição. Não que isso seja necessário, é só para dar uma facilitada aí né. Mas a parte mais importante aqui, que se você não estiver fazendo isso, não vai estar dando certo. Vocês tem que, estão vendo aqui? Essa parte aqui, é onde estão, são os servidores do jogo né. Como vocês podem ver. Aqui eu estou mudando para NA, que seria a América do Norte. Aqui o ping não é muito bom, varia aí de 100 a 200. Pelo menos para mim né, por causa da região que eu estou aqui no Brasil. Aí vocês podem ver que, tem bastante sala aí. Mas, o que eu consigo você estar jogando, o ping fica melhor. É na SA, o servidorzinho aqui em amarelo. Que é a América do Sul. Como vocês podem ver, aqui o servidor é bem melhor. E o que acontece? Quando vocês criarem uma sala aqui, vamos supor que você que vai criar a sala, um novo jogo aqui. Você clica em novo jogo né, e vai estar criando a sala. O seu nome vai estar aparecendo aqui. Esse será o nome da sala. Daí, é só você estar passando o nome para o seu amigo né. Ele vem aqui, clica na SA, que é o mesmo servidor que você estará né. E é só estar clicando na sala que estiver com o seu nome. Vou estar tentando dar um exemplo aqui né. Vou estar criando uma sala aqui, esperar alguém entrar. Enquanto entrar, eu saio para mostrar para vocês que o nome da sala vai estar sendo o mesmo nome que eu vou estar usando. Bom, eu estava esperando uma galera aqui entrar né, para eu poder mostrar para vocês como que o nome da sala fica. Agora que eu vou estar saindo aqui, a sala não vai estar sendo fechada, porque tem dois nenas mesmo. E como vocês podem ver, é o meu nome, que é o nome da sala. Bom galera, mas é isso. É algo até bem fácil de você estar fazendo depois que você aprende né. Mas eu confesso que nos primeiros dias eu também fiquei um pouco confuso com a forma, o layout daqueles servidores lá. Mas depois ficou bem tranquilo. Bom, mas é isso galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês. Fiquem todos bem, meu forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.